. É o Rick Sally Star Olha o tamanho dessa Raba Olha o tamanho dessa bunda Galupa, 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 Gal... Ela permeu pau de cavalinha agora Faz de upa upa Galupa, 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 Galupa Ela permeu pau de cavalinha agora Faz de upa-upa Galupa, galupa, galupa Galupa, ela fermeu pau de cavalinha agora Faz de upa-upa Todo mundo sabe que essa mina é maluca Todo mundo sabe que essa mina é maluca Ela arrasta as amigas pro bairro pra ficar jogando a bunda Ela arrasta as amigas pro bairro pra ficar jogando a bunda Galupa, galupa, galupa Ela fermeu pau de cavalinha agora Faz de upa-upa Galupa, galupa, galupa Ela perdeu pau de cavalinha agora Faz de upa-upa Galupa, 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 galupa Ela perdeu pau de cavalinha agora Faz de upa-upa Galupa, galupa, galupa Ela perdeu pau de cavalinha agora Faz de upa-upa Chacoalha, chacoalha, coalha A bunda na minha vara Chacoalha, chacoalha A bunda não dá na minha vara Chacoalha, chacoalha, coalha A bunda na minha vara E na de um decente A barbita assaltada No bailando eu peguei As barbitaço Chacoalha, chacoalha, coalha A raba na minha vara Chacoalha, chacoalha, coalha A bunda na minha vara Chacoalha, chacoalha A bunda não dá na minha vara Chacoalha, chacoalha, coalha A bunda na minha vara E na de um decente A barba tá assaltada No bailão do bag As barba tá assaltando Chacoalha, chacoalha, vália A rabba na minha vália É o Rick Sallistar Olha o tamanho dessa rabba Olha o tamanho dessa bunda Olha o tamanho dessa rabba Olha o tamanho dessa bunda Galupa, galupa, galupa Ela perdeu o pó de cobalinha agora Faz de upa, upa Galupa, galupa, galupa Ela perdeu o pó de cobalinha agora Faz de upa, upa Galupa, galupa, galupa Ela perdeu o pó de cobalinha agora Faz de upa, upa Todo mundo sabe que essa mina é maluca Todo mundo sabe que essa mina é maluca Ela arrasta as amigas pro bairro Pra ficar jogando a bunda Ela arrasta as amigas pro bairro Pra ficar jogando a bunda Galupa, 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 Galupa Ela perdeu o pau de cavalinha agora Faz de upa, upa Galupa, Galupa, Galupa Ela perdeu o pau de cavalinha agora Faz de upa, upa Galupa, 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 Galupa Ela perdeu o pau de cavalinha agora Faz de upa, upa Galupa, 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 Galupa Ela perdeu o pau de cavalinha agora Faz de upa upa A chacoalha, chacoalha, colha A bunda na minha vara Chacoalha, chacoalha A bunda na minha vara Chacoalha, chacoalha, colha A bunda na minha vara E na de um decente A barbita assaltada No bailando eu peguei As barbita assaltada Chacoalha, chacoalha, colha A raba na minha vara Chacoalha, chacoalha, colha A bunda na minha vara Chacoalha, chacoalha A bunda, a bunda na minha vara Chacoalha, chacoalha, a coala A bunda na minha vara E na desresente A barbita assortada No bailão do bag As barbita assortou Chacoalha, chacoalha, a coala A raba na minha vara